Oi, amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou começar um vlog. É segunda-feira e aí vocês pediram pra ver um pouco mais da rotina e tal. Então já estou pronta aqui, ó, pra poder treinar. Deixa eu mostrar. Ó, tô com a camiseta do cross mesmo. Eu sempre tiro croppedzinho, shortinhos. Geralmente no cross eu não uso shorts. Mas hoje eu tô. E tênis. Geralmente não uso shorts porque os exercícios... Pera aí. Os exercícios eles esfregam muito a barra rente à pele na parte inferior. Então meio que gera atrito e machuca, entendeu? Então eu prefiro usar calça legging. Só que hoje os exercícios pelo que eu vi não são assim. Por isso que eu tô indo de shorts. Tá calor. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Bom, amores, treininho feito Filmei bem minha boca pra vocês Porque, nossa senhora, é como difícil filmar quando o treino é Em vários momentos ali do cross Mas já tomei um banho aqui A gente tomou café quando a gente chegou Eu vou gravar pra vocês a minha alimentação na semana Depois, no vlog Inclusive, esqueci de gravar Já era pra ter começado hoje Antes do treino, pós treino Mas é isso Vou gravar Vou secar aqui o cabelo Vou começar a fazer uma makezinha aqui Eu acho que vou fazer até aqui com vocês Porque Eu Já tenho bastante conteúdo lá De make, assim, né? Vocês querem mais make? Aqui? Bom, gente, dei uma secadinha no No cabelo E agora eu vou fazer a make com vocês mesmo Aqui Neste vlog de um dia comigo Dei uma raspadinha no Na bigoda e na barba Vou usar a base Shio Da Katarina Hill Essa aqui é a cor 5 Mano, toda vez eu me cago nessa base Eu sujo minhas roupas todas Tá vendo que esse tom é bem diferente do meu? O meu é 4 Mas, ó Tem mais nada aqui dentro Tá vendo que esse tom é bem diferente do meu? Agora eu vou fazer a sobrancelha Na verdade eu vou colocar só isso aqui pra secar Na sobrancelha Depois vou fazer E vou botar vocês pra carregar aqui A bateria tá acabando Gente A bateria da câmera acabou Mas, enfim Passei o lápis aqui na linha da água E agora eu vou almoçar Pra depois passar um batom vermelho Que eu tô afim de usar hoje Mas eu amei, gente Estou me sentindo uma grande gostosa E é isso Bora almoçar agora Pra poder começar as funções Gente, no fim Terminei de fazer a make lá Mostrei pelo celular E eu tô do mesmo jeito Eu almocei E já são 3h20 E eu tô do mesmo jeito Por quê? Por quê? A gente ganhou um colchão Da Ema Colchões E aí ele é king size Ele é maior do que o nosso Então eu tive que parar Poder ficar na função De comprar um box Comprar lençol E é isso Agora eu vou voltar pra função Do quê? Fazer o bebelismo no meu cabelo Me arrumar Pra poder gravar Porque são 3h30 E eu não consegui fazer Absolutamente nada É isso, minha vida É essa Amores Coloquei um batonzão vermelho Da Nina Esse aqui E tava aqui gravando stories De uma entrega Que eu tenho pra fazer Pro shorts Daqui do YouTube E Agora eu vou procurar Eu tava também gravando Alguns É Tava gravando também Alguns É Depois Lá do TikTok Porque eu gravo Bastante antes Sem make Aí eu vou gravando depois Depois que eu tô maquiada Porque eu sou dessas Mas é isso Gente Eu já gravei Alguns conteúdos Que eu precisava Estou assim De batom vermelho Tirei minha foto também Minha garrafinha E agora a gente vai tomar café E eu vou cozinhar Também hoje Vou mostrar um pouquinho Pra vocês Olha como a pessoa Cozinha chique Scropped Gente Tô fazendo aqui Cortei calabresa e bacon Tô fazendo meu feijão Imagina E Eu geralmente deixo ele de molho Deixe ele inteiro de molho De manhã até agora E depois deixo uns 15 minutos no fogo E aí já tempero mais ou menos ali no fogo E depois eu só coloco bacon E calabresa Quando eu mostro meu feijão Vocês sempre gostam Mas é basicamente isso Fiz o meu frango também Tô fazendo arroz Não tem proteína suficiente Pra eu fazer as marmitas Nem tô fazendo legume Mas eu vou fazer em partes Tô fazendo isso Aí amanhã eu compro o resto E faço o resto Amanhã e quarta Porque quarta é dia de açougue Mais barato E aí eu não sou boba nem nada, né Bom, amores Tirei a make Já fiz ali a comida Fiz feijão Arroz E um franguinho Apesar de achar que eu vou jantar isso Vou jantar isso Talvez eu freste só um ovo Vou comer arroz Feijão E ovo Tem coisa mais delícia E agora eu vou Relaxar Né E agora ver conteúdo Tô vendo aqui os comentários de vocês As coisas E o bicho tá aqui Falou aí pra você Você já falou aí pras pessoas Bicho Falou aí pras pessoas Ela tava deitada E é isso Agora eu vou começar o momento Netflix Meu Kindle tá aqui também Pra ler Agora são 8h20 Esse bichinho tá aqui Mais fofinho é impossível E é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado De passar esse dia comigo Se quiserem mais vlogs nesse estilo Comenta aqui embaixo Pra eu saber Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau Tchau